Olá pessoal, tudo bem? Eu confesso para vocês que hoje eu não estou muito bem. Eu estou bastante chateado, por sinal. O título desse vídeo é uma grande verdade. Infelizmente, eu fui furtado na Marcha para Jesus desse ano de 2017. A Marcha para Jesus, pessoal, é um evento que foi criado não apenas para quem é evangélico, para quem é crente, mas é um evento que foi criado para todas as pessoas que acreditam em Jesus Cristo, seja ela os evangélicos, seja ela os católicos, seja ela os espíritas, ou seja ela aquelas pessoas que não têm religião nenhuma, mas que acreditam que Jesus Cristo realmente é alguém que veio dos céus para a terra para poder salvar a humanidade. A Marcha para Jesus, ela nos remete, por exemplo, ao texto de Êxodo 14 e 15, quando o pessoal estava ali de frente ao Mar Vermelho, quando eles estavam fugindo do Egito, naquela época de escravidão. E então, Deus, olha para Moisés, quando Moisés está orando a Deus, falando, Senhor, o que a gente faz? Porque se a gente seguir, a gente vai se afogar, e se a gente ficar, os egípcios vão nos matar, é tipo assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, entendeu? E naquele momento, Deus fala para Moisés assim, por que você clama a mim? Praticamente com outras palavras ele diz isso, meu, você tem tudo o que você precisa, você tem a sua fé, cara, pega o seu cajado, toca na água e diz ao meu povo que marche. Então, Moisés foi lá, tocou na água, o Mar Vermelho se abriu, e aí o povo marchou e passou pelo Mar Vermelho. Tudo isso, a maioria de vocês já conhecem essa história, essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, inclusive passou até em uma novela. O evento Marcha para Jesus é um evento onde nós nos reunimos para poder louvar, engrandecer, adorar o nome de Jesus Cristo, entendeu? É um evento onde nós reunimos milhões de pessoas, eu arrisco dizer que talvez seja o maior evento evangelístico do planeta. Cara, são mais de 4 milhões de pessoas que se reúnem naquele local. Isso também me remete a um outro versículo da Bíblia que diz assim, que é na união dos irmãos que o Senhor ordena as bênçãos. Cara, então ali é um local onde realmente assim acontecem milagres. Eu já vi milagres acontecendo naquele lugar, já vi pessoas sendo curadas, e cara, uma série de coisas, entendeu? Um lugar ao ar livre que se torna uma igreja. Essa é a grande verdade. É um local onde muitos de nós nos reunimos, centenas, milhares, milhões de pessoas nos reunimos com um único propósito. louvar e engrandecer e adorar ao nome de Jesus Cristo. Esse é o propósito da marcha para Jesus. Agora imagine você, imagine você que um cidadão, não sei que dá para chamar essa pessoa de pessoa, de ser humano, de cidadão, ou seja lá o que, não consigo, sabe? É difícil de, sabe? É difícil falar isso, mas imagina você que uma pessoa, ela use desse momento, ela use desse momento, para poder roubar, para poder furtar um bem, de uma pessoa que está ali naquele lugar, para poder pedir algo para Deus, para poder agradecer, agradecer algo que Deus fez para ela, sabe? Para poder simplesmente cutuar, aquele que é o Senhor da vida dela. Eu sempre acreditei, eu sempre acreditei, que qualquer um de nós precisa acreditar em algo maior do que a gente. Eu sempre acreditei nisso. Eu sempre pensei assim, você, eu, nós precisamos acreditar em algo maior do que a gente. Sabe por quê? Naquele momento em que você não está legal, sabe aquele momento que, não tem mais aonde você procurar apoio, sabe? Onde as pessoas já não podem mais te ajudar, aonde você mesmo não consegue mais te ajudar, o dinheiro não te ajuda, nada pode te ajudar, naquela situação em que você pensa assim, a minha vida não tem mais sentido. É nesse momento, que você se aproxima daquele que é algo maior do que você. Alguns são budistas, outros são hinduístas, outros são espíritas, outros são católicos, outros são evangélicos, outros acreditam no sol e na lua, não importa. Mas, é importante que você acredite em algo, para que você possa se, se apoiar naquilo, sabe? Para que você possa se agarrar naquilo, naquele momento em que você, não vê mais solução. E uma pessoa se utilizar disso, para poder te roubar, é algo muito pequeno, é algo muito cruel, muito baixo. E é por isso que eu estou tão nervoso, porque, no último dia 15 de junho, de 2017, há exatamente uma semana atrás, numa quinta-feira, eu fui furtado, em um evento, onde eu estava louvando, adorando, engrandecendo o nome do meu senhor. Aonde eu fui pedir por algumas coisas, aonde eu fui agradecer por outras, e aonde nós jamais imaginaríamos, que existiriam pessoas, para fazer mal, a outras pessoas. É até difícil de falar. Porque, veja só, em vários momentos, nós estamos lá, naquele local, e nós paramos, para poder, orar, assim sabe? Algumas vezes, até de joelhos. E todos esses momentos, nós fechamos os nossos olhos, erguemos as mãos, e nós ficamos, literalmente, entregues, entregues. Cara, imagina, isso aqui é posição de rendição, é exatamente isso que nós fazemos, nós nos rendemos, a ele, ao senhor, ao senhor, rei dos reis, sabe? Rosa de Saró, Murilo dos Vales, nós nos rendemos a ele, e nós ficamos, nessa posição, com os olhos fechados. E pessoas se aproveitaram, nesse momento, para poder nos furtar. Eu tive o meu celular, retirado de dentro do meu bolso, não percebi. Teve uma irmã da minha igreja, que teve o celular tirado, da bolsa que estava na frente, ela estava com a bolsa, a bolsa, havia um zíper, o zíper estava fechado, o celular estava lá dentro, pois os caras conseguiram, abrir essa bolsa, abrir esse zíper, tirar o celular lá de dentro, sem que ela percebesse. E várias, e várias, e várias outras pessoas, foram assaltados, na marcha para Jesus, foram assaltados, não, foram furtados, na verdade, na marcha para Jesus, da mesma forma. E então, quando eu percebi, que eu havia sido furtado, assim que eu percebi, aí eu comecei a falar, meu celular sumiu, meu celular sumiu, então essa moça, que estava comigo, ela olhou e falou, poxa, o meu também sumiu. Outras pessoas, ao nosso redor, começaram a falar, poxa, meu celular também sumiu, e começou a formar, vários grupinhos, de pessoas, dizendo, meu, sumiu isso, sumiu aquilo, em regras, celulares, mas sumiu meu celular, sumiu meu celular, e sabe, e aí então nós ficamos mais espertos, aí eu dei um alarde, e falei, pessoal, olha, estão roubando o celular, tomem cuidado e tal, e nós ficamos mais espertos, e aí foi que o ladrão deu o seu vacilo, foi aí que o ladrão cometeu o seu vacilo. O cara não satisfeito em ter roubado, já todos nós que estávamos ali, ele tentou roubar a minha enteada, que estava com a gente, estava no nosso grupo, nós estávamos num grupo de poucos adultos, e alguns adolescentes e tudo mais, até crianças, e então ela sentiu quando o ladrão, passou a mão assim pela cintura dela, para tentar pegar o celular dela. Nesse momento ela gritou, olha meu celular e tal, ali o cara está tentando roubar. Cara, eu mais do que prontamente, eu fui em cima do cara, e eu passei o meu braço esquerdo, por cima do ombro dele, e com a palma da minha mão, eu apoiei no peito do cara. Assim eu não dei uma gravata, eu não agredi, eu não fiz nada, mas eu simplesmente botei a minha mão sobre o peito dele, trouxe ele para mim, e eu cheguei no ouvido dele e falei, é você que está roubando o celular pai? Aí ele já levantou as mãos, ele já se rendeu, praticamente ele já se entregou. E o outro rapaz estava correndo, eles estavam em quatro pessoas, pelo menos a galera que me assaltou, estava em quatro pessoas, porque na verdade eles estavam em muito mais, todos eles gringos. Esses que me assaltaram eram peruanos. Então eu peguei esse rapaz, o outro rapaz correu, eu fui lá e consegui pegar o outro também. E haviam duas moças com eles. Uma dessas moças nós também pegamos, e nós levamos todos eles até um posto da polícia militar, que tem bem ali próximo da praça de Bagateli. Nós levamos até ali, e lá no posto policial eles confessaram que haviam nos roubado. Porém, a pessoa que ficou com o celular, elas já estavam com duas sacolas, sabe essa sacola? Agora a gente ia usar a colinha plástica de supermercado, é proibida. Então tem aquela outra sacola que é retornável. Aquelas duas daquelas sacolas, cheias de aparelhos roubados. Entendeu? Quando eu segurei o cara, o que era maior de idade, o primeiro que eu peguei era menor de idade. Quando eu peguei o segundo cara que era maior de idade, ele ainda estava com a sacola, mas a sacola sumiu que a gente nem percebeu como foi que ele passou essa sacola pra outra pessoa. E foi então essa outra mulher que pegou essa sacola e fugiu. Eles confessaram que nos roubaram. Nós levamos até a delegacia. Nós fizemos o boletim de ocorrência. Eu fiquei das duas da tarde até as dez da noite na delegacia. Mas veja só, eu estou sem o meu celular, um Asus Zenfone 2, que eu paguei, na época ele custava R$ 1.700,00. Eu paguei um pouco menos do que eu paguei à vista, mas R$ 1.700,00. Eu perdi o meu celular, eu estou sem o meu celular, e os ladrões estão soltos. Olha, eu preciso interromper um pouquinho esse vídeo só pra dizer o seguinte. A Marcha pra Jesus, ela é o maior evento evangelístico do planeta. Então eu quero agradecer e parabenizar o apóstolo Estevão e a bispa Sônia e todas as pessoas da Igreja Renascer, da qual eu faço parte também, que organizam e fazem com que esse evento seja realizado no nosso país. esse pequeno incidente que aconteceu comigo, isso não desabona em nada o fato de que esse é um grande evento onde pessoas são curadas, onde pessoas são libertas, onde acontece o sobrenatural naquele lugar. Então eu quero, em primeiro lugar, pedir desculpa ao meu apóstolo, ao meu pai espiritual. Apóstolo, me perdoa. Eu precisava dizer essas palavras porque não dá. Não dá pra gente continuar vivendo dessa forma. E eu gostaria de parabenizá-lo, apóstolo, por essa visão, por essa visão maravilhosa, por esse evento maravilhoso, fantástico que o senhor faz, que o senhor realiza todos os anos, que nós fazemos juntos, que é um evento maravilhoso. e não é porque aconteceu isso comigo que eu deixarei de ir. Eu estarei todos os anos da minha vida, eu estarei marchando pra Jesus. Eu perdi o meu celular, eu estou sem o meu celular, e os ladrões estão soltos. Isso me faz lembrar de um bordão que passa nos comerciais de TV. Brasil, um país de todos. Todos quem? Todos quem? Quem? Me responde essa pergunta. Todos quem? Quer dizer que o cara vem lá do Peru, eram peruanos, o cara vem lá do Peru, pra chegar aqui no meu país, me roubar, me furtar, olhar na minha cara e dizer realmente eu roubei esse rapaz, e ele está solto. E eu estou sem o meu celular. O meu celular não era apenas um meio de comunicação. mas ele era também o meu meio de trabalho. Eu estava trabalhando e o celular era a principal ferramenta pra que eu trabalhasse. Isso significa que fazem oito dias hoje que eu estou sem trabalhar. Legal, né? Então veja só a situação que nós nos encontramos no nosso país hoje. Eu vou cultuar ao meu Deus, eu vou praticamente na minha igreja, porque nós estávamos fazendo um culto ao ar livre. Aquilo era como se fosse uma igreja, ao ar livre, claro. Aí veio um cara de fora do meu país, um cara que tem uma cultura diferente da minha, um cara que pensa diferente de mim, e esse cara chega até a minha cidade, a cidade onde eu moro, sabe? Não exatamente a cidade onde eu moro, porque eu estava no centro de São Paulo, mas esse cara chega até o meu estado, e esse cara me rouba, porque a cultura dele é diferente, talvez ele não creia na mesma coisa que eu creio, a cultura dele é diferente, e ele chega no meu país, chega no meu estado, e porque ele não tem a mesma cultura que eu, ele vai num evento como esse, que todos os bandidos que eu conheço, que eu conheci, eu caminhei com muitos bandidos já pela minha vida inteira, todos eles respeitam os evangélicos, todo bandido que se preze, respeita evangélico, mas daí vem um cara de uma outra cultura, e rouba os evangélicos, e rouba as pessoas que estão ali, totalmente entregues, eles aproveitam dessa oportunidade, vamos dizer assim, para eles foi uma mega oportunidade, 4 milhões de pessoas, todas elas de olho fechado, com a mão para o alto, ah cara, vai ser muito fácil mano, vamos lá, e eles juntaram, o cara foram muitos, todos eles gringos, porque quando nós estávamos na delegacia, com 3 deles, sabendo que um fugiu, chegou uma outra viatura, trazendo outros 3, dessa vez, se não me falha a memória, bolivianos, que foram pegos em flagrantes, esses graças a Deus, estão presos, com 8 celulares, eles estavam, ou seja, então eles juntaram uma galera, juntaram uma galera, entre peruanos, bolivianos, sei lá, os gringos, para poder roubar a gente aqui, eu quero que fique bem claro, que eu não estou generalizando, eu não estou dizendo, que todos os gringos, que venham para o Brasil, eles sejam pessoas ruins, e venham para fazer, esse tipo de coisa, muito pelo contrário, esses dias atrás mesmo, eu precisei passar no médico, e eu passei com um médico boliviano, que me atendeu super bem, muito melhor, do que vários médicos brasileiros, pelos quais eu já passei, o cara não só me ouviu, que tem muitos médicos, que a gente passa, que não ouve a gente direito, ele não só me ouviu, quanto na hora de receitar o remédio, ele me deu opções, ele falou assim, olha, esse aqui é assim, esse é assado, esse demora mais tempo, esse é, qual que você prefere, então eu quero que fique bem claro para vocês, que eu não sou contra a imigração, entendeu, eu não sou contra pessoas, que vêm de fora do nosso país, para viver, para morar, para trabalhar no nosso país, desde que sejam pessoas, que venham viver, morar, trabalhar, no nosso país, e não bandidos, como aqueles peruanos ali, que moram no bairro do Belenzinho, olha só, que coisa louca, eu tenho o endereço, o telefone, e o nome dessas pessoas, cara, só que se eu for lá, e fazer alguma coisa, quem vai se ferrar sou eu, veja só, aqui no livro de Esther, na bíblia, conta um fato, que está se parecendo muito, com os dias de hoje, aqui na época de Esther, os judeus, eles foram assolados, por um rapaz chamado Amã, e esse cara, ele queria matar os judeus, de qualquer forma, esse era o reinado, de um rei chamado Açoeiro, entendeu, e foi decretado, isso é bíblico, cara, isso está aqui, livro de Esther, você pode pegar na sua casa e ler, e foi feito um decreto, aonde, olha só que loucura, aonde, qualquer pessoa, podia chegar na casa de um judeu, podia roubar esse judeu, podia, bater no judeu, podia estuprar a mulher do cara, e as filhas do cara, podia roubar todas as coisas, que tinham lá dentro, podiam até matar o cara, e o cara, não tinha o direito, de fazer nada, o cara, não tinha, o direito, de fazer nada, é bíblico, é bíblico, cara, está aqui, está escrito aqui, é bíblico, os judeus, estavam sendo assolados, e não podiam fazer exatamente nada, sabe por quê? Porque a lei, protegia, quem fizesse mal para o judeu, mas o judeu, o único direito que ele tinha, era de ficar quieto, e ser maltratado, roubado, estuprado, assolado, podia fazer qualquer coisa, ele podia ficar só paradinho, não podia fazer nada, o cara não tinha, sequer, o direito, de se defender, e é exatamente assim, que eu estou me sentindo hoje, é exatamente assim, que eu estou, me sentindo, hoje, porque veja só, o cara pode vir de outro país, e não é só os caras de outro país não, aqui também, os brasileiros também, eles podem vir, eles nos roubam, eles nos agridem, eles nos matam, eles estupram as nossas mulheres, eles fazem várias coisas terríveis com a gente, sequestro, estupro, tudo que você imaginar de ruim, e a gente não tem direito de se defender, cara, porque aí, se eu vou lá e me defendo, se eu tivesse pego o cara, ao invés de eu simplesmente segurar ele, e levar ao posto policial, se eu tivesse pego esse maluco, e cacetado ele no box, se a gente tinha condição de fazer isso, eu estava com outras pessoas, com outros homens, nós tínhamos condição, de ó, entendeu, inclusive, um dos caras que estava comigo, é um adolescente, que tem a minha estatura, e é mais forte do que eu, o cara é vice campeão paulista de jiu-jitsu, se eu tivesse deixado aquele cara pegar, aquele maluco lá, ele tinha arrebentado, então, se nós pegássemos, se nós pegássemos, esses caras, e tivéssemos quebrado eles na porrada, talvez hoje, nós estaríamos respondendo, um processo de agressão, se nós então pegássemos, esses caras, que estavam lá fazendo mal, para o povo evangélico, jogassem ele de cima da ponte, lá no Rio Tietê, pronto, nós iríamos estar, presos, por assassinato, por homicídio, nós não temos direito, de se defender, e eu não estou querendo dizer, que é assim, olha, vai lá e mata as pessoas, pelo amor de Deus, não me entenda mal, mas veja só, nós não temos o direito, de fazer nada, entendeu, só que daí, o que acontece, aqueles, aqueles a quem deveríamos proteger, eles também não podem fazer nada, porque quando nós levamos, essas pessoas até a polícia, elas confessaram, de primeira instância, confessaram, olha, realmente eu assaltei, na hora de pegar, o testemunho deles, eles falaram assim, olha, eu confessei, porque eu estava com medo, aí eu fiquei com medo, deles me agredirem, e eu falei até que, mano, eu falaria até que, qualquer coisa, que vocês quisessem, eu ia falar, e aí, na hora que eu fui indagar, o policial, eu falei, policial, mas eles confessaram, policial, eles confessaram, que nos roubaram, vai soltar esses caras, ele falou, olha, o objeto do furto, não está aqui, não houve flagrante, nós não conseguimos, encontrar os objetos furtados, e eles disseram, para nós, que eles, foram, torturados, eu falei, mas não tem marca, no corpo dos caras, fazem corpo de, vai lá e faz corpo de delito, nos caras, aí o policial, falou uma coisa, com toda a razão do mundo, o policial, olhou para mim, e falou assim, tortura, não é apenas física, agressão física, eu me calei, e aí, eu perguntei, para o policial, mas e aí, cara, vai soltar os caras, ele falou, infelizmente, nós vamos ter que soltar os caras, e ele virou, e falou assim, olha, nós sabemos, nós temos a certeza, de que eles fizeram a mesma coisa errada, de que eles são bandidos, que eles são ladrões, em todos os grandes eventos de São Paulo, hoje, 100%, isso, quem me falou, foi o próprio policial, eu não vou dizer, ADP, para não, para não, de repente, não prejudicar eles, de alguma maneira, mas eles me falaram, que 100%, 100%, dos roubos, desse tipo de furto, onde as pessoas estão em grandes eventos, Lollapalooza, paradas de LBT, todos esses de Marcha para Jesus, ou qualquer outro grande evento, que há na cidade de São Paulo, quando acontece esse tipo de furto, quando a polícia pega, são gringos, são peruanos, são bolivianos, são chilenos, são, sabe, o pessoal que quer daqui da América, é caratina, mas são os gringos, 100% são eles, então os policiais falaram, nós sabemos, só que nós não podemos fazer nada, e quando a gente tenta fazer alguma coisa, abre-se uma sindicância contra nós, ele estava me visitando, o dia que um policial estava, a paisana passando, e o policial viu, um policial civil, e ele viu, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, não sei, assaltando pessoas, que vinham passando na rua, os caras, vinha a mão armada, assaltava, esse policial, deu voz de prisão para os caras, sacou o revólver, deu voz de prisão, os caras reagiram, e sentaram bala em cima do polícia, o polícia mais preparado do que eles, atirou, um, eles prenderam, o outro atirou, ele falou que a bala, perfurou o rio do cara, o cara está no hospital, e o policial está na onde? Sindicância, sindicância não, procuradoria, se não me falha a memória, entendeu? Então assim, esse cara, esse cara vai ser investigado, esse cara é afastado, esse cara não pode agir, meu Deus do céu, a polícia não pode agir, Jesus amado, olha só, veja só como nós estamos, nós estamos como o povo do livro de Esther, como os judeus, cara, o cara pode ficar lá, assaltando todo mundo, a mão armada, mas na hora que o policial chega, as pessoas não podem reagir, as pessoas não podem reagir, a pessoa só pode levantar o braço, e ser assaltado, mais nada, mas na hora que levanta um policial, e senta o tiro no cara, no bandido, que está ali, em flagrante, acontecendo, esse policial, cara, aí, abre-se uma sindicância, sei lá o que que é, abre-se para poder, investigar, se esse cara agiu certo ou não, ô, pelo amor de Deus, né mano, que país é esse, velho, que país é esse, que condição é essa, que nós estamos vivendo, pelo amor de Deus, que condição é essa, que nós estamos vivendo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mais uma vez, eu quero deixar explícito, que eu não sou contra, os imigrantes virem para o Brasil, eu não sou contra, mas, senhores governantes, pelo amor de Deus, elabora, critérios, para que essas pessoas, entrem no nosso país, pelo amor de Deus, bandido, já basta, os que temos aqui, não precisamos, de bandidos importados, nós não, precisamos, de mais, bandidos, no nosso país, eu estava pensando, em uma coisa, todo tipo de animal, quando ele é ameaçado, a primeira reação do animal, é fugir, assim como nós, seres humanos também, quando nós somos ameaçados, quando nos sentimos ameaçados, a nossa primeira reação, reação é, deitar o cabelo, é fugir, porém, todo tipo de animal, todo tipo de animal, quando ele é ameaçado, e ele se sente, encurralado, ele ataca, desde um gato, até um urso, se você, você encurralar, esse animal, ele ataca você, porque daí, com certeza, na cabeça dele, ele pensa assim, eu vou morrer de qualquer jeito, então, que eu morra lutando, eu estou me sentindo, encurralado hoje, é interessante dizer, para vocês, políticos, governadores, vocês que governam, o nosso país, que, a população brasileira, já está começando, a se sentir, encurralada, vai chegar o momento, se nada mudar, nesse país, vai chegar o momento, em que, a própria população, os próprios cidadãos de bem, essas pessoas, que estão se sentindo, como animais encurraladas, encurralados, essas pessoas, vão começar a reagir, então, você, político, governante, você que rege, as leis, do nosso país, você que controla, tudo essa, beleza, não se esqueça, de que você, também pode ser, um dos bandidos, nós estamos, desculpa a palavra, de saco cheio, nós não podemos, fazer mais nada, então, a única coisa, que nós podemos fazer, é se arrebentar, então, vai chegar o momento, que as pessoas, vão começar a reagir, eu não quero ser, eu o incentivador, de nada, não estou aqui, para fazer isso, que vocês fiquem, todos bem cientes disso, mas, como você, se sente, como você, se sente hoje, no seu país, você que está, assistindo esse vídeo, como você, se sente hoje, no seu país, você se sente seguro, você se sente seguro, ao utilizar, o seu aparelho, de celular, ou a sua máquina, fotográfica, ou qualquer outra coisa, o seu tablet, o seu notebook, você usaria, o seu notebook, no metrô, em qualquer país, do mundo, qualquer país, de primeiro mundo, as pessoas, utilizam, notebook, celulares, tablets, ou qualquer outra coisa, no metrô, nos pontos de ônibus, ou em qualquer outro, lugar público, em praças, e você, você, paulistano, você usaria? Você usaria, o seu celular, o seu computador, o seu tablet, o seu macbook, na Sé, no terminal da Sé, ou quem sabe, na praça da Sé, você usaria? Mais uma vez, eu volto a falar, nós estamos nos sentindo, encurralados, pelo amor de Deus, governantes, façam alguma coisa, pelo amor de Deus, façam alguma coisa, sobre os imigrantes, pelo amor de Deus, coloque critérios, faça uma seleção, meu Deus do céu, uma seleção, se eu quiser sair hoje, do meu país, para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, para ir para qualquer país, de primeiro mundo, vai ser feita, uma baita, de uma entrevista, vão querer saber, se eu tenho propriedade, aqui no Brasil, se eu tenho casa própria, se eu tenho emprego, se eu tenho casa, se eu tenho, sei lá, vão investigar, toda a minha vida, para que eu possa ir, para um país, de primeiro mundo, e a gente recebe, todo mundo, de mão beijada, e fala, vem, que aqui é o país de todos, pode vir, que tem um bando de otários, aqui, que pode ser assaltado, então, se você é um ladrão, se você é um estuprador, se você é um bandido, um assassino, ou qualquer porcaria, que você seja, vem para o país de todos, porque aqui, você vai ter, mais de 90 milhões, de pessoas, que você pode fazer, o que você quiser, com ela, porque a lei te protege, a lei protege você, mas não protege o trabalhador, a lei protege o bandido, a lei protege o estuprador, a lei protege qualquer filho da mãe, para não falar um palavrão, o cara está lá, o cara tem indulto de Natal, o cara tem indulto do Dia das Mães, o cara recebe um cheque de 1.300 reais, para sair da cadeia, no Dia das Mães, e eu, que sou um trabalhador, que me ferro, que me matam, que me arrebentam de trabalhar, eu não tenho direito, a nada, eu só tenho o direito, de ficar quieto, eu não posso me defender, eu não posso me defender, difícil, né? difícil, enfim, esse vídeo está ficando gigante, mas, o que eu posso fazer? então você, que está assistindo esse vídeo, que se sente tão ruim, quanto eu estou me sentindo, que se sente tão encurralado, quanto eu estou me sentindo, que se sente tão preso, preso, com as leis que deveriam, te deixar livre, mas você, que se sente tão preso, quanto eu estou me sentindo, pelo fato, de não poder se defender, pelo fato, de não poder fazer nada, apenas ficar quieto, observando, cara, o mínimo, que você pode fazer, é compartilhar, essa porcaria desse vídeo, para ver, se faz alguma coisa, quem sabe, esse vídeo, começa a, mobilizar a cabeça das pessoas, para que elas pensem melhor, em quem elas vão votar, ou para que, de repente, ela pense melhor, na hora, que vai ser feita, uma manifestação, vamos fazer uma manifestação, de tal coisa, e que a galera, realmente, vá para fazer a manifestação, e não fica assistindo, porque milhões, e milhões de pessoas, votam no BBB, mas na hora de votar, lá no negócio, da previdência social, 400 mil, então, cara, vamos deixar de ser, vamos deixar de ter, ficar no cabresto, olhar só para frente, pensar só na gente, vamos pensar no nosso país, vamos pensar nos nossos filhos, vamos pensar no nosso futuro, e vamos fazer alguma coisa, eu não sei o que a gente vai fazer, pelo amor de Deus, não é para sair matando gente na rua, nem agredindo gente na rua, não, apesar que dá vontade, confesso, dá vontade, porque a vontade que eu tenho, é de pegar aquele endereço, e lá no Belezinho, buscar aquele cara lá, e ó, mostrar para ele, do que é que eu sou feito, essa é a vontade, mas a lei, não me permite, que eu faça isso, então, pelo amor de Deus, não faça isso, não saia agredindo as pessoas na rua, nem nada do gênero, entendeu, mas vamos se movimentar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, compartilha esse vídeo, pelo amor de Deus, entendeu, não estou falando isso, porque eu quero me engrandecer, nem nada, pode copiar esse vídeo, colocar no seu canal, pode copiar esse vídeo, botar no Facebook, porque copiar esse vídeo, não precisa ser para mim, eu não quero que seja eu engrandecido, eu não quero o meu nome lá no alto, eu quero apenas que esse vídeo chegue em alguém, que possa fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, você que está assistindo esse vídeo, e pode fazer alguma coisa, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, caça esse bando de safado, você chega lá, nesses lugares, nos bairros ali, onde tem a grande concentração, meu bairro é cheio de lixo na rua, os caras são até porco, velho, pelo amor de Deus, não são todos, não são todos, não são todos, mas você chega no Belenzinho, lá o bairro está imundo, alguém precisa fazer alguma coisa, manda esses caras de volta para o país deles, poxa, prenda bandido de verdade, prenda, poxa cara, não dá, todo final de dia, todo feriado, toda véspera de dia das mães, natal, dia dos pais, a gente começa a se ligar, nós que andamos de moto, nós começamos a mandar mensagem de whatsapp, ó pessoal, fica esperto esse final de semana, ó pessoal, fica esperto, porque ó, indulto, ó, cuidado com o indulto, olha, cuidado com o indulto, poxa, se o nosso sistema prisional, não consegue recuperar ninguém, como é que você solta esse cara, mano, como é que você coloca esse cara na rua, me dá um cheque ainda para esse cara, como é que vocês fazem isso, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, pelo amor de Deus, reforma constitucional, pelo amor de Deus, reforma constitucional, reforma do direito penal do nosso país, reforma, pelo amor de Deus, do nosso código penal, pelo amor de Deus, alguém faça alguma coisa, vamos fazer uma reforma constitucional, vamos colocar os menores de idade, para serem punidos como maiores, se forem crimes hediondos, vamos mudar alguma coisa, gente, pelo amor de Deus, vamos mudar alguma coisa, do jeito que está, não dá, do jeito que está, não dá, mas enfim, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, você também não vai nem compartilhar essa porcaria, porque não foi você o assaltado, e eu espero que não seja você, o próximo assaltado, eu espero que não seja você, o próximo agredido, eu espero que não seja você, o próximo que vai tomar um tiro na cara, porque vão tentar levar o seu celular, porque nós estamos caminhando para isso, primeiro as pessoas atiram, depois anunciam o roubo, é isso que nós estamos começando a viver, então cara, se você quer fazer alguma coisa, compartilha essa porcaria desse vídeo, faça alguma coisa por você, não é nem por mim, é por você mesmo, faça alguma coisa por você, faça alguma coisa pelo teu futuro, faça alguma coisa pelo futuro dos seus filhos, mas faça alguma coisa, não fica apenas observando, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, faça alguma coisa.